Música Começou hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra o vírus H1N1 para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade que já receberam a primeira dose. A primeira fase da campanha de vacinação contra o vírus H1N1 terminou com todas as metas dos grupos prioritários alcançadas. Nesta segunda fase, as vacinas são destinadas apenas às crianças de 6 meses a menores de 6 anos que já receberam a primeira dose. De acordo com o último informe epidemiológico da síndrome respiratória aguda, 97,31% de um total de 192 mil crianças tomaram a primeira dose contra o vírus H1N1. Agora, nessa segunda dose, a meta é que 25 mil crianças sejam vacinadas aqui em Manaus. É importante que os pais ou responsáveis vejam no cartão de vacina dessa criança se ela realmente tem o direito a essa segunda dose e também a data correta. É importante também que ao vir até uma sala de vacinação, tragam esse documento e também um documento de identificação. Desde o início da campanha de vacinação, no mês passado, não houveram mais mortes por vírus H1N1. Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, a vacina é a maior prevenção contra a doença. Mas existem alguns cuidados que as pessoas podem ter. Lavagem constante das mãos ou limpeza com álcool gel, usar a etiqueta da tosse, não tossir nas mãos e se no cotovelo. Se está doente, se afastar do ambiente de trabalho ou do ambiente da escola, para não expor outras pessoas, manter a imunidade sempre alta, boa hidratação, sono e repouso. Então, são medidas que atuam em cima da prevenção de qualquer doença respiratória. 183 salas vão estar disponíveis para vacinação em todas as zonas de Manaus. Desde total, 10 vão funcionar em horário ampliado, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 horas da noite. E no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Já as outras salas funcionam no horário normal, das 8 da manhã até às 5 da tarde. A Justiça Desportiva do Amazonas decidiu ontem manter o resultado da final do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol. Com isso, o Manaus Futebol Clube enfrenta o Fast na grande final do Barrezão. E olha só, a primeira partida já tem data marcada. Luiz Rodrigues tem os detalhes. É isso mesmo, o Campeonato Amazonense de 2019 chega ao seu desfecho de maior polêmica. O pedido de impugnação da partida entre Manaus e Nacional, que definiu o campeão do segundo turno. Depois de mais de 10 dias e quase 3 horas de julgamento na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, foi decidido a manutenção do resultado, que garante o Manaus como campeão do segundo turno e também participante das competições nacionais de 2020. E a grande final começa a ser definida nesta quarta-feira aqui no Estádio Ismael Benigno. A partida vai ser às 8 horas da noite. O segundo jogo acontece sábado, às 3 horas da tarde, em um estádio ainda a ser definido. Eu volto com você, o estúdio. Obrigada, Luiz. As crianças de uma comunidade carente aqui em Manaus agora têm acesso à língua inglesa. A aula inaugural foi hoje em uma escola municipal no Morro da Liberdade, zona sul da capital. Esses pequenos têm entre 4 e 5 anos de idade. Na sala de aula, atividades lúdicas apenas em inglês. O projeto já existia na rede municipal de ensino, mas era ministrado apenas para crianças do ensino fundamental. É a primeira vez que ele vai ser ministrado a crianças entre 4 e 5 anos de idade. Agora imagina só, esses pequenos aqui falando inglês. Alguns alunos estão tendo contato com a língua estrangeira pela primeira vez. E olha, aprendem rápido, viu? A ideia de levar esse conhecimento aos alunos foi da gestora do Centro Municipal de Educação Infantil Coração de Jesus, no bairro Morro da Liberdade. A criança, quando ela aprende nessa fase a língua inglesa, ela vai ajudar com o que a criança fala, sem sotaques, sem gírias. Nesta terça-feira, foi realizada a aula inaugural do projeto. Os pais foram convidados para uma apresentação especial, toda em inglês. Estou muito feliz, emocionada com a apresentação, com toda essa situação que está acontecendo aqui. E por conta do meu filho, que vai ter essa oportunidade de aprender bastante aí. E eu vou ajudar também. As crianças da comunidade agradecem. Bacana, né? No próximo bloco, empresas que estariam descartando resíduos em área de preservação começam a ser investigadas em Manaus. É depois do intervalo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.